Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades, os recursos cujo objetivo é a geração de uma atividade, ou seja, você propõe um exercício ou uma tarefa para o seu aluno e ele vai devolver aí com a resposta. Então existem diversos recursos que vão nesse sentido aí, eu vou falar no caso de um curso básico como esse dos principais. E vamos começar com o tarefa. Como é que eu faço? Clico no botão ativar edição, escolho o tópico no qual eu vou inserir, eu venho aqui em adicionar uma atividade ou recurso e busco neste rol aqui de possibilidades, que é a tarefa. Aparece um breve descritivo do que é um recurso chamado tarefa e eu adiciono. Como qualquer recurso do Moodle, ele abre primeiramente uma tela de metadados, onde eu vou colocar todas as informações que eu quero a respeito dessa atividade. Quando é que ela vai abrir, que tipo que ela é, o que é para fazer e tudo mais e tal. Vou chamar essa aqui de atividade 1 e eu vou falar que ela é de envio de arquivo. Eu já explico o que é isso. Posso colocar também quanto que ela vai, a pontuação dela, são descrições que eu posso colocar tanto aqui quanto aqui embaixo. Uma atividade de tarefa, ela tem dois tipos. Ou o aluno, ele vai escrever diretamente no Moodle a resposta, a gente chama isso de texto online, ou ele vai ser de envio de arquivo. Ele vai escrever num Word, vai escrever num PDF, isso você vai definir na descrição o que você quer que o aluno faça. E ele vai fazer o upload desse arquivo para que você faça a correção. Então, aqui você vai descrever a atividade, o que você quer que se faça e tal. E aqui a gente quer que ele envie um arquivo. Aqui se você quiser colocar, por exemplo, imagine que você na descrição da atividade você fala de acordo com a tabela de referência tal, preencha mesmo e devolva com os seguintes aspectos preenchidos. Você vai carregar esse arquivo aqui. Ou também você pode fazer um link aqui para uma nuvem para a pessoa fazer o download desse arquivo. São duas possibilidades. O próximo parâmetro que precisa ser preenchido é até quando ele vai poder entregar essa atividade. Por padrão, ele vem desta forma o Moodle. Eu geralmente desabilito este último aqui. Eu não tenho esse hábito, mas se você quiser trabalhar com esse último, com esse lembrete, sem problema nenhum. A data de permissão de envios é bem importante. Vamos colocar supostamente 10 de abril de 2020. E a entrega, por exemplo, vamos deixar 7 dias. Aí eu coloco aqui 23 e 59. Outro que eu gosto de deixar marcada é essa data limite. Porque após esta data, se você deixar isso aqui desabilitado, o aluno vai postar a atividade e vai marcar como atraso. Você pode colocar até na descrição da atividade aqui a penalidade por dia de atraso, por exemplo. Mas se você quer que a partir de determinada data, dia, não seja mais possível enviar os arquivos, então eu vou marcar essa opção aqui. E vou marcar também dia 17. Ou seja, é a data de entrega e também a minha data limite. Poderia colocar uma outra? Poderia. Mas por hábito, normalmente eu coloco a mesma. Acertei aqui os horários. Está tudo bonitinho aqui. E eu gosto de deixar isso aqui sempre visível na descrição para o aluno. E a diferença entre ser um texto escrito diretamente no Moodle, que nós chamamos de texto online ou envio de arquivo, vai estar aqui. O resto é igualzinho. Se você marcar aqui, o aluno só vai ter a opção de enviar arquivo. Se você marcar os dois, ele poderá fazer os dois. E se você deixar marcado um, ele vai apenas poder digitar o seu texto diretamente no Moodle com a sua resposta. Nosso objetivo aqui é um de envio de arquivos. Então, eu vou deixar apenas esta opção. Quantos arquivos ele vai poder enviar? Qual que é o limite máximo do tamanho do arquivo? Tudo isso você consegue definir. E também as extensões de arquivo que sejam aceitas. Normalmente, eu não mexo em nada no tipo de feedback. Gosto de deixar esta opção como sim. Ou seja, o aluno tem que clicar no botão enviar. Mas você não é obrigado a fazer dessa forma. Outro item que você vai ter que alterar aqui também é o item nota. Se esse elemento vale nota. A maneira mais habitual é você fazer a atribuição de pontos. E vamos imaginar que esse nosso trabalhinho aqui vale 10 pontos de um total qualquer. E isso vai ser de acordo com o teu planejamento da disciplina. Vamos deixar como método simples de avaliação. Nós não criamos categorias de avaliação lá no quadro de notas. Então, deixar simplesmente a nota aqui. Ao final, todas as atividades que tem notas vão ser somadas lá no quadro de notas. Ou seja, é a maneira mais simples de você atribuir pontuação aqui no Moodle. Tem outras? Com fórmula? Tem, tem. Mas para começar com o básico, atribua uma pontuação aqui. Essa pontuação vai refletir no quadro de notas sem problema nenhum. Se você fizer certinho a atribuição aqui nos exercícios, a soma das suas notas vai ser de acordo com essa pontuação que você colocou aqui. Vai ser bem tranquilo. Vai ser a soma das notinhas lá. De importante são esses parâmetros aqui. De resto, você não precisa mexer que vai funcionar certinho. Eu vou clicar aqui em salvar e voltar ao curso para você ver que a atividade foi criada. Se eu quero revisar um desses itens, eu venho em editar configurações e reviso esse item aqui. Se eu quero ver como a atividade ficou, eu clico sobre a atividade. Aí eu vou ter um descritivo dessa atividade. Quantos estudantes já entregaram? Quantos têm a entregar? Quando que é a data de entrega? Que tempo de restante eu tenho? Eu vou mostrar agora para vocês, lá na nossa atividade completa, na nossa disciplina completa, como que ficou essas atividades de envio de arquivo texto online. Olha só. Eu fiz duas. Elas, visualmente, elas são iguais. Na descrição que eu disse que é a primeira de um texto online e a segunda é o envio de arquivo. E isso, se não estiver claro para o aluno aqui no enunciado, ele tem que estar claro aqui na descrição da atividade. Os ambientes virtuais da aprendizagem podem funcionar como ferramenta de apoio para os cursos presenciais. Escreva um texto defendendo seu ponto de vista, se concorda ou não com a afirmação acima. Então, o aluno vai clicar no envio, vai abrir uma caixa de texto e ele vai digitar diretamente no Moodle. O outro, ele tem uma cara igualzinha. Só que quando o aluno clicar em enviar, ele vai abrir um espaço para fazer o upload de arquivo. E aqui na descrição eu coloco. Envie um arquivo em PDF em forma de relatório detalhando o ambiente virtual de aprendizagem chamado Moodle. Suas vantagens e desvantagens, bem como suas características técnicas. Então, como que o aluno visualiza isso? Eu vou mudar meu papel, então, para estudante. Ele vai vir aqui e vai ter um botãozinho de adicionar tarefa. Perfeito? Ele vai fazer a leitura do que precisa fazer e vai enviar o seu arquivo. Clicando aqui, ele vai arrastar o arquivo aqui dentro e vai salvar as mudanças. Perfeito? Vou cancelar aqui. Como é que fica o texto online? O aluno vai clicar aqui, ele vai adicionar tarefa e vai aparecer um campo com o editor de texto para que ele possa digitar o seu texto. Ele vai salvar as mudanças e a tarefa vai estar entregue. Então, a atividade do tipo tarefa é uma atividade super completa. E aí E aí E aí